Diário da Misericórdia com Santa Faustina Hoje é dia 5 de novembro e nós estamos aqui mais uma vez para partilharmos juntos um parágrafo maravilhoso do Diário de Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar com o parágrafo 1619. Últimos dois dias de carnaval. Os meus sofrimentos físicos aumentaram. Procurei unir-me mais estreitamente com o Salvador, pedindo-lhe misericórdia para o mundo todo, que enlouquece em sua maldade. Durante todo o dia senti a dor da coroa de espinhos. Quando fui me deitar, não podia encostar a cabeça no travesseiro. Porém, às 10 horas, desapareceram as dores e adormeci, sentindo, contudo, no dia seguinte um grande esgotamento. Santa Faustina sabia que Jesus sofria muito na época do carnaval, porque era a época em que as pessoas mais corriam atrás do pecado, das coisas longe de Deus, da vida errada, da vida pervertida, né? E isso era em 1863, você imagina agora, em 2024, né? A coisa não tá bonita. Então, meus amados, ela sofre as dores da paixão de Cristo. Ela sente os espinhos na carne, as dores que Jesus sentiu. E ela oferece tudo, 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 pela conversão das almas dos pecadores. Eu e você não sentimos as dores de Cristo na cruz, mas nós podemos oferecer pequenos sofrimentos, pequenas ofertas, né? Pequenas dificuldades, pequenas lutas pela conversão dos pecadores. Façamos isso. Façamos isso para que nós possamos ganhar mais almas, oferecendo pequenos sacrifícios a Jesus misericordioso. Jesus, eu confio em vós.